Nós fizemos um projeto no ano passado, em julho do ano passado, de autoria do João de Tchãozão e meu, falando a respeito, tentando achar algumas, colocando em lei, para tentar achar alguns caminhos para que a Júlia amenize essa situação. Porém, eu acho que faltou um pouco de divulgação da parte do Executivo. Por exemplo, se alguém for atacado por um cão, ele vai procurar a vigilância sanitária, ele vai procurar o hospital fazer o corpo de delito e fazer o BO. E muitas vezes, como não sabe que tem uma lei que tem esse respaldo, ele acaba não fazendo e acaba pulando algumas etapas. Aí, pensando em tudo isso, voltamos a levantar os questionamentos. Eu entrei em contato com vereadores, com deputados, que a causa deles são animais. É um assunto polêmico, um assunto que foi muito debatido a semana toda. Lembrando que eu, pelo menos, não estou contra os animais. A gente sempre quer que realmente resolva que seja bom para os dois lados. Pensando nisso, eu entrei em contato com alguns vereadores de outras cidades, deputados, que a causa é animal. Nós temos um... Até em Alpinópolis já vai ser aplicado o CHIP, que é um programa do Estado. E eu fiz o levantamento dos valores do CHIP e de outras coisas, castração. E vai ser apresentado, eu vou apresentar essa lei semana que vem, para que a gente possa, talvez, com esse novo projeto, amenizar a situação que está acontecendo em Carmo do Claro. Agora, lembrando que precisa muita participação do Executivo da Vigilância Sanitária em relação à campanha, em divulgar, em conceitizar. Eu acho que também falta muito essa contrapartida para que a gente tenha um resultado. Em relação à segurança, a gente não precisa nem falar e se estender tanto, porque eu acho que é uma questão... Tem que ser prioridade. É uma das coisas que tem que ser prioridade. Ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos vendo e acompanhando, não só em outras cidades, no país e no mundo, tantos ataques nas escolas. E eu aproveitei a visita da Secretaria da Educação para pedir que o Executivo possa estar sancionando essa lei e colocando em prática. Porque nós precisamos, sim, de tecnologia, precisamos de lousas digitais e todas as outras melhorias, sim, dentro das escolas. Mas nós precisamos, principalmente, de segurança para nossas crianças, adolescentes, para os professores e dar essa tranquilidade para os pais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.